Só vai lá e briga, né? Você caiu já nessa... Nessa cilada? Nessa cilada de falar publicamente. Não é nem publicamente, mas amiga mesmo, assim, sabe? Tipo, a amiga vem e fala assim, nossa, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro, ele não deixa eu usar as roupas que eu quero, ele não deixa... E eu falando assim, poxa amiga, que chato, né? Isso não é legal, acho que vocês deveriam, sei lá, acho que vocês deveriam cuidar mais, ver se isso não muda e se não mudar, cara, sabe? Terminar mesmo, pronto. Aí ela falou assim, vou terminar. Terminou. Três, quatro dias depois voltou. E aí é isso, pronto. Aí nunca mais, o cara nunca mais olhou na minha cara, né? Porque eu sou a culpada de tudo do universo. Aí depois eu vou ser a amiga, a má influência. Ih, nossa, história pra contar, porque Jesus, quantas vezes já aconteceu. Aí hoje em dia eu já não falo. Só quando realmente é alguma coisa muito preocupante. Aí eu sento com a pessoa, tento explicar, mas eu não falo assim, ó, a culpa é dele, você tem que terminar com ele. Eu falo assim, ó, olha aqui que legal esse assunto. Vamos ver? Tipo, eu tento dar um jeito com que a pessoa... Enxergue por ela mesmo. Porque é muito difícil de você colocar uma coisa, você convencer alguém que tá sofrendo abuso psicológico, que ela tá, porque ela tá naquele lugar. Então, assim, você acaba... O relacionamento abusivo, ele cria um... Como se fosse uma realidade paralela. Uma realidade paralela. E nessa realidade paralela, ele tá sempre certo, ou ela tá sempre certa, ou a pessoa tá sempre certa. Você tá sempre errada. E qualquer coisa que uma pessoa de fora falar é absurdo. Eu já cheguei a falar pro meu ex, fazer assim, então, eu já conversei com muitas pessoas, todas as pessoas acham que você faz comigo errado. Aí ele falou assim, é que eu sou um ser humano evoluído, com alma, uma alma muito antiga. Por isso, as pessoas não entendem o jeito que eu te trato. Alecrim dourado. Alecrim dourado! Alecrim dourado! Então, assim, só pra entender, sabe? Nossa, mas a manipulação, essas pessoas são bem manipuladoras, né? Bem manipuladoras, e é por isso que eu acho importante a gente falar disso, sabe? Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, porque aí, às vezes, uma pessoa olha uma coisa que eu falei sobre um relacionamento que eu tive, e a pessoa entende e fala, meu Deus, sabe? E encaixa. E aí a pessoa começa a buscar a independência dela, que não é fácil. Ah, eu não sei. Eu, pra mim, onde é fumaça a fogo, no sentido de que, ah, se uma pessoa não foi com a cara de fulano, falou alguma coisa dele, beleza, mas duas, três, quatro, começa uma galera a falar que tem alguma coisa errada com a pessoa, aí não seria a de se começar a perceber, assim, ou até observar, né? Verdade, né? Ai, todos estão contra mim. A gente tá cego, né? É. A paixão tá com Deus. E eu acho que, talvez, essa, apesar de ter brincado e ter xingado você, você que posta nas redes, às vezes, a pessoa, ela se impõe isso, de repente, até pra ela mesma, tipo assim, ah, vou postar aqui, pra ver se eu crio vergonha na minha cara, e tô com coragem. Porque todo mundo tá vendo. Só que daí, como você falou, não é algo tão simples assim. Então, vai lá, tem recaídas, e dadadá. Então, é, realmente... Não é fácil, mas, por favor, gente, busquem ajuda. E, assim, lembrem, 180 pra denunciar, né, casos de violência doméstica, mas se tiver, no momento, acontecendo alguma coisa, 190, chama a polícia, pra polícia vir e pegar em flagrante. E, assim, violência doméstica é crime, a gente tem que, tipo, lutar pra isso, pras pessoas entenderem isso, sabe? Porque é muito importante. E aí